Procurando por regeneração e hidratação intensa para a sensível região dos lábios? Lip Comfort Oil da Clarins. Resultados desde a primeira aplicação com uma fórmula icônica recheada de óleos vegetais. Lip Comfort Oil traz uma forma pioneira de regeneração para os lábios. Além de hidratação, um brilho espelhado com todo o conforto do tratamento Clarins. Hidratação e resgate da área dos lábios com uma fórmula que deixa esse efeito espelhado e o melhor, sem grudar. Um aplicador muito agradável e uma fórmula recheada com framboesa e jojoba. Lábios hidratados e recuperados em qualquer época do ano.